Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Proferrutin e Suas Suculentas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas bem legais que estão acontecendo aqui no sítio. Então, se você já gostou do tema deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Eu já vou começar mostrando essa flor maravilhosa dessa Opuntia Brasiliensis, acho que é isso, né? Se não for depois eu coloco o nome certinho para vocês. Uma formiguinha ali passeando. Esse aqui é o botãozinho quando não está aberto ainda, gente. Aqui tem outra aberta. Olha que delicadeza. Que coisa mais linda. Essas aqui já abriram, agora ela está fechadinha. Muito linda, né? Essa Opuntia já tem bastante tempo. Eu ganhei ela. Quando eu ganhei, ela já era assim grande, né? Ela estava dentro de um vaso bem grandão. Aí eu optei em trazer ela aqui para o sítio e plantar ela aqui ao tempo. E agora ela me deu esse presente. Tem esse cenésio azul aqui também, que está muito lindo. Ele está cristata. Olha ali em cima. Que maravilhoso. Muito lindo, né? As plantas, elas nos dão muita alegria. Muito lindo. Mas essa florzinha aqui, ela está muito delicada e muito linda. Eu tenho algum xodós aqui no sítio. E essa panelinha aqui com esses meus cédons gilva é uma delas. Olha só a coloração que está nessa planta, gente. Ah, eu fico assim, né? Eu passo uma semana sem vir. Quando eu venho, eu fico deslumbrada com elas. Vou mostrar para vocês também essa minha pálida aqui, enorme, maravilhosa. Olha como ela está linda. Vou botar a mão aqui para vocês verem o tamanho da pessoa. E o legal é que das outras vezes, até vocês podem ver nos outros vídeos, ela estava mais aberta. Agora ela meio que fechou, né? Dá para ver? Ela está meio fechadinha, com as folhas todas viradinhas para cima, olha. Que linda. Esse canteirinho aqui, gente, já faz um tempinho que eu fiz ele. Na verdade, assim, eu fiz em duas etapas. Primeiro eu fiz este lado de cá, que dá para ver, né? Que as suculentas estão maiores. E depois eu fiz, expandi ele, né? Aumentei e fiz este lado de cá. Vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante que eu vi ali. Que eu achei, assim, maravilhoso, né? Porque está maravilhosa de linda. Aqui, ó. Eu tenho este Francesco Balde, que está lindo, maravilhoso aqui, né? São uma, duas, três, quatro, cinco rosetas que estão da mesma cor. Quero que vocês olhem bem. E essa aqui, gente, ela é um Francesco Balde também. Mas olha a coloração dela. Dá para ver bem, né? Ela está bem rosa nas pontas. Será? 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 Não sei, tá? Eu não tenho certeza. Que é porque ela está plantada aqui do lado deste Vitor Kane. Porque o Vitor Kane aqui também, ele está deslumbrante, né? Olha o tom de rosa que ele está. Será? Será que talvez o substrato... Mas, assim, né? Essas aqui foram plantadas todas juntas e não estão na mesma coloração que está essa. Olha, eu não sei. Eu só sei que, assim, ó. Vocês estão vendo e eu estou vendo. Ela está com as pontas todas rosinhas, como a Vitor Kane aqui. E eu tenho mais o Francesco aqui, ó. Que também está muito bonito. Está muito bonito mesmo aqui dentro. Ele está em uma coloração maravilhosa, mas não dessa cor como está essa daqui. Que legal, né? Olha! Muito legal! Algo diferente, surpreendente e muito lindo. O meu cacto monstro também, pessoal, aqui no sítio, ele está cada vez ficando mais monstruoso. Olha só essa visão que a gente tem daqui de cima. Que coisa mais linda! Essa parte aqui de cima, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela é toda nova. Ele está começando... Dá para ver que agora ele deve ter enraizado, porque ele já está bastante tempo aqui, ó. Está vendo como ele é novo? Essa parte aqui toda aqui, ó. É toda nova. Minha mão está toda suja que eu estava plantando até agora. Muito lindo, né? Esse canteiro aqui, ele está ficando muito bonito. Olha só a crássula volquense. Aqui é a espansa. Aqui eu tenho o colar de rubi, que está maravilhoso. Olha o tamanho dessas folhas. Que enorme! Eu escondo a unha, mas a unha parece horrível, né, gente? Quem nunca, né, terminou de plantar e foi fazer um vídeo e a unha estava horrível. É coisa de youtuber que cultiva suculentas. Olha que lindo que está essa parte de cima dele. Muito bonito. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Maravilhoso. Que visão linda. Olha só. Eu quero que vocês observem as minhas plantas de um ângulo diferente. Olha só a beleza dessa calanchonha draigmontiana. Que linda. Ela já está cheia de bebês. E além de bebês, ela está dando brotos. Tem um broto aqui deste lado e outro broto ali do outro lado. Que linda, né? Deixa eu mostrar para vocês como que ela está. Ela está assim com o caulo bem grosso, mas bem grosso. As folhas dela são bem carnudas, bem duras. E além dela estar dando esses... Que é normal, né? Porque ela é uma mãe de mil. Os bebezinhos aqui nas folhinhas, ela está dando também brotos ao lado dela. Que imagem linda. Outra imagem maravilhosa daqui é essa, dessa minha pálida que fica aqui. Olha só as cores desta planta. Que linda. Maravilhosa. Ela está com um broto ali embaixo. Na verdade são dois, olha lá. Um de um lado e o outro do outro. Óbvio, né? Que é um de um lado e o outro do outro. Olha lá. Muito linda, né? Deixa eu deixar vocês aqui com essa imagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo para mostrar como estão essas minhas plantinhas aqui no sítio. As cores que elas estão adquirindo depois que eu comecei o meu cultivo delas no tempo, né? No sol, no ar livre. No sol pleno, vamos dizer assim. Olha só. Elas estão maravilhosas, gente. Eu super recomendo. As plantas elas ficam muito mais bonitas, muito mais viçosas. A coloração delas muda e muito. Esse aqui é um vaso que eu fiz. Está fazendo umas duas semanas só, então ele está se adaptando aqui ainda. Mas olha ali, ó. Já está começando com brotinhos novos. Elas já estão, né? Dá para ver que elas já estão super se adaptando. Elas já estão ficando muito bonitas. Agora focou. Essas são todas folhinhas novas. Elas estão gostando bastante daqui de dentro. Eu nem coloquei pedrinha aqui dentro ainda. Eu quero estar acompanhando, né? Eu acabei de regar elas. Eu quero estar acompanhando o desenvolvimento delas aqui dentro. Então, quem não é inscrito no canal, pesca e se inscreva. E deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. Gostar mais um pouquinho aqui dessa. Que linda. Que linda. Que linda.